Olá, doutores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube para a gente discutir mais uma questãozinha envolvendo o exame de ordem. Aliás, uma mega, uma super dica para vocês de direito e de processo de trabalho. Que tal a gente comentar o que mais te preocupou na hora da prova da primeira fase? As famosas pegadinhas da OAB, as pegadinhas de prova. Então eu trouxe algumas questões para te mostrar o que pode ser pegadinha no seu exame, o que já foi pegadinha e a gente com isso revê também o próprio instituto. Esse quadro aqui no meu canal do YouTube, eu acho que é um dos mais valiosos que a gente sabe de fato quais são as tentativas. Só tentativa, porque você já fechou comigo, então você não vai cair em armadilha. tentativa de examinador para pegar você na OAB e ele não vai conseguir, a gente vai atropelar a FGV. Vamos lá então, vamos diretaço para a primeira questãozinha que diz assim, em uma grande empresa que atua na prestação de serviços de telemarketing e possui 250 funcionários, trabalha as empregadas listadas a seguir. Primeira, Alice, que foi contratada a título de experiência, Alice, modalidade de contrato por prazo determinado, e um pouco antes do seu término do contrato, engravidou. Então Alice tem um contrato a termo, um contrato por prazo determinado, e pouco antes de terminar esse contrato, Alice se encontra grávida. Primeira situação é essa aqui. Segundo, Sofia, que foi contratada a título temporário, modalidade lá de terceira edição da lei 6.019.7.4, e pouco antes do termo final do seu contrato, sofreu um acidente do trabalho. Sofia é temporária, lei 6.019.7.4, Sofia é empregada de alguém, não é? Da empresa de trabalho temporário. E aí Sofia foi lá e sofreu um acidente de trabalho. Vamos lá. Larissa. Larissa é indicada pelo empregador para compor a cipa de uma empresa. Então cipeira. E Maria Eduarda, que foi eleita pela comissão de representantes dos empregados, na forma da SLT, alterada, até colocou aqui, pela lei 13.467.2017, a reforma trabalhista. De fato, a Constituição já falava nesses empregados, nos representantes dos empregados, nas empresas com mais de 200 empregados, e a reforma trabalhista regulamentou. Notem que a questão, isso não é pegadinha não, isso é até para fugir de pegadinha. A questão já fala que a empresa possui 250 funcionários. Então em relação a você falar, ah, caberia representante aqui ou não? Tem essa informação. Caberia sim, Maria Eduarda poderia sim ser representante. Mas o que é a questão? Olha lá. Diante das normas vigentes e do entendimento consolidado do TST, assinale a opção que indica as empregadas que terão garantia de emprego. Bom, o nosso gabarito é a letra C. Alice, Sofia e Maria Eduarda somente. Eu não vim aqui para corrigir questão de prova com você, não. O quadro agora é pegadinhas da prova, pegadinhas da OB. Então, o que pode ser, o que foi, o que virá como pegadinha, de repente, na minha prova? Bom, a questão aqui é a letra C. Veja, qual é a pegadinha clássica para a gente afastar a terceira personagem, que é a Larissa? Olha aqui, a Larissa foi indicada pelo empregador. Parou, parou, parou. Renzete me ensinou. Olha, eu só vou falar em estabilidade, em garantia provisória no emprego, nessa bolha protetora, quando você é um empregado eleito pelos empregados. Ora, se você foi indicada pelo empregador, você faz parte da panelinha do empregador. Se você faz parte da panelinha do empregador, para que o Estado vai te dar uma capa protetiva quanto a uma dispensa imotivada? Não há necessidade. Então, essa foi a pegadinha aqui. Toma cuidado, que a gente vê isso na prova, muita coisa. São muitas questões, são 80 questões da primeira fase. E vocês vão ler isso correndo. Não pode, tem que marcar tudo. A Larissa foi indicada pelo empregador. Ora, se ela não foi eleita, se ela foi indicada, não há que se falar em estabilidade ou garantia provisória no emprego. Toma cuidado com isso, tá? Que é interessantíssimo. E aí, o que pode vir também como pegadinha na sua prova? Cuidado. Eu posso colocar assim, ó. O vice-presidente da CIPA tem estabilidade e o presidente não. Certo ou errado? Vou repetir. O vice-presidente da CIPA tem estabilidade. O presidente não. Ora, Renzete, coisa estranha. Um vice-presidente vai ter estabilidade e o presidente não. Mas tá certo exatamente isso. Por quê? Porque o vice-presidente da CIPA é eleito dentre os empregados. E o presidente da CIPA é indicado pelo empregador. Logo, a composição aqui é paritária, lógico. Logo, o vice-presidente da CIPA tem estabilidade. O presidente não. É o artigo 164, parágrafo 5º da CLT. Repete, repito. Artigo 164, parágrafo 5º da CLT. Nunca esqueça disso. Pode ser uma tentativa de pegadinha na hora da prova. Vamos mais uma? Vamos lá? Vamos avançar com mais pegadinhas? É bom a gente repassar por elas, que a gente não vai cair nunca nas pegadinhas. Então, a próxima pegadinha que eu trouxe para você é essa daqui. Reinaldo é empregado da padaria Cruz da Prata Limitada, na qual exerce a função auxiliar de padeiro, com jornada de segunda a sexta-feira de meio-dia às 17h, e pausa alimentar de 15 minutos. Aproxima-se o final do ano e Reinaldo aguarda ansiosamente pelo pagamento do 13º salário, pois pretende utilizá-lo para comprar uma televisão. Então, a respeito do 13º salário, assinale a afirmativa correta. Vamos passar por elas, né? Letra A diz, com a reforma da CLT, a gratificação natalina poderá ser paga em até três vezes, desde que haja concordância pelo empregado. Olha que interessante, essa questão aqui, ela está com uma enxurrada de pegadinhas, por isso que eu faço questão recheada de pegadinhas comentá-la com vocês. O que você vai comentar comigo aqui inicialmente? Olha aqui, a letra A fala, com a reforma da CLT, a trabalhista, a gratificação natalina, que é o 13º, a mesma coisa, poderá ser paga em até três vezes. Desde que haja concordância pelo empregado, olha, poderia ser paga em até três vezes? Poderia sim, o erro aqui é essa concordância do empregado, não existe essa previsão. E aí, muitos de vocês, de repente, pensaram o seguinte, Ora, Renzete, o negociado prevalece sobre o legislado, é o artigo 611-A da CLT, mas o 611-B diz o que não pode ser negociado, o que o negociado não pode prevalecer sobre o legislado, não é isso? É isso, só que toma cuidado com o detalhe, olha o 611-B aqui para você no inciso 5, Diz lá, você está certo, olha o CAPT, Construir o objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, taxativo, a supressão ou a redução, opa, suprimir ou reduzir os seguintes direitos, olha o inciso 5, o valor nominal do 13º salário, hum, então o que norma coletiva não pode é reduzir ou suprimir o valor nominal do 13º salário, cuidado, norma coletiva, então poderia fracionar o pagamento do 13º salário em 3 parcelas, como está na letra A, 4, 5, 6, mensalmente? Poderia sim, gente, não tem vedação para isso, o negociado poderia prevalecer sobre o legislado nesse sentido, o que a CLT traz no 611-B no inciso 5, é dizendo que apenas norma coletiva não pode suprimir ou reduzir o valor nominal do 13º salário, não pode acabar com o 13º salário, agora as regras para pagar o 13º salário pode completamente ser negociada, só que ele fala, pelo empregado, não, pelo empregado não, é possível por norma coletiva, e aí muitos dos senhores estão pensando, Renzete está errado, porque eu vi o 611-A da CLT, eu não achei nada falando sobre o 13º salário, não, não achou, são 15 incisos, você não achou e nem vai achar, mas você já viu o caput do 611-A? Você já leu o caput dele? Não? Então vem comigo, olha aqui, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, olha aqui, entre outros dispuserem sobre, opa, então vem 15 incisos, meramente exemplificativos, que o próprio caput do artigo 611-A fala entre outros, quando fala entre outros, abre-se uma porteira para novas negociações coletivas, inclusive para fracionar aí o pagamento do 13º salário, não é acabar com o 13º salário, isso não pode, não é acabar com o valor nominal do 13º salário, isso não pode, agora, numa situação dessa, por ato, vamos voltar lá, por ato do empregado não pode, agora, por negociação coletiva é totalmente possível, tá, isso pode virar pegadinha na sua prova, toma cuidado. Letra B, vamos seguir, a gratificação natalina deve ser paga em duas parcelas, sendo a primeira entre os meses de fevereiro e novembro, a segunda até o 20 de dezembro, escandando perfeito, é como tá, o adiantamento, primeira parcela entre os meses de fevereiro e novembro, e a segunda até o dia 20 de dezembro, e não precisa, mais uma recordação, o empregador pagar todos os empregados no mesmo mês, não há essa necessidade. Letra C, Atualmente é possível negociar a supressão do 13º salário em convenção coletiva? Não, não, é possível não, atualmente não é possível, não é possível, a gente viu no 611b, no inciso 5, não pode suprimir, não pode usar o 13º salário, o valor nominal, agora as regras do 13º salário, esses são outros 500. E letra D, o empregado tem direito a receber a primeira parcela, o 13º salário, juntamente com as férias, desde que requeira no mês de março, não, no mês de janeiro, isso é possível, é um direito potestativo do empregado, e o empregador não pode recusar, já que é direito potestativo, ele pode receber o adiantamento, primeira parcela, ao inciso das suas férias, desde que ele, empregado, comunique seu empregador, no mês de janeiro, do correspondente ano, ó chefe, não sei quando você vai me dar nas minhas férias, que é um período concessivo, ele é seu, você tem que me dar, agora, quando eu for sair de férias, quero receber, junto com as minhas férias, o adiantamento, a primeira parcela, do 13º salário, tudo bem? Então, essa questão que o gabarito foi letra B de bola, é o artigo 2º, da lei 4749 de 65, então, a lei 4749 de 65, pode sim ser negociada sobre o legislado, sem nenhum problema, tá bom? Tranquilo? Se você quiser, os meus cursos completos, direito do trabalho, processo do trabalho, começando do zero, para você fechar, gabaritar a sua próxima prova, direito do trabalho, processo do trabalho, ganhar os 11 pontos, na OAB, então, vou colocar um QR Code para você aqui, já mira a sua câmera aí, do seu celular, na tela, vai direto para o meu site, tem lá o começando do zero, que eu vou colocar para você, com um super desconto, de até 80% cada isolada, quanto o RENZET? Até 80%, mas é por tempo limitado, então, corre lá, que eu te espero, para a gente começar do zero, e rever os principais pontos, direito do trabalho, de processo, para você vencer logo, essa primeira fase, e caminharmos juntos, para a segunda fase, claro, em trabalho, se você precisar, é só me chamar, se inscreve aqui no canal, acessa, dá um like, dá um likezinho, para mim, se você gostou, acessa a campainha aqui, ativa ela, para receber todos os nossos vídeos, dicas e muitas notícias, até a próxima, te encontro, na segunda fase, porque trabalho, não dá trabalho, tchau!